Olha aí menino, isso é chão, pode ser o fono ao fim pra você Quando dei a terra dentro, com a fogueira de São João Eu perguntei, adeus do céu, ai, com que tamanha judiação Eu perguntei, adeus do céu, ai, com que tamanha judiação Isso é chão do ao vivo pra você Grande do esglosaco, rei do baian Que braseiro, que pornalha, tem o pé de plantação Por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alação Por falta d'água, perdi meu gado Morreu de sede, meu alação E que dói, dói, dói demais Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver Para com o deletário do raio 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 Que falta eu sinto de um mês Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim, do meu jeito assim Que alegre o meu viver Para com o deletário do raio Para com o deletário do raio Para que o dele é dar o do, para que o dele é dar o do Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem A moça no meio da tarde de domingo azul Azul era a pele de biju, era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de domingo azul Na pele de biju, na pele de biju Na pele de biju, era a moça bonita de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro grupo Na pele de biju, no azul viajava Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de domingo azul Na pele de biju, na pele de biju E seu xodó, vivo pra você Gravação do nosso DVD Agora sim menino Isso é xodó, hein? O melhor do pé de serra, mas eu sou O que você respeita O que você gosta Me agradecendo que isso vim da conta a mão Mas todo o tempo quando eu venho pra mim é pouco Enquanto fora e vai tocando, vai gemendo Vou cantando e vou dizendo, meu sofrão pra ela só E ninguém nota que eu estou de paquerando Nosso amor vai aumentando, que coisa mais melhor E todo o tempo quando eu venho pra você E todo o tempo quando eu venho pra mim é pouco Pra dançar com meu benzinho numa sala de reboco Só fico triste quando o dia amanhece Quando eu se eu pudesse evitar separação Vai nem viver igual a da sangue E suco nosso amor É demais pulgar E essa que nos dão E todo o tempo Pra mim é pouco Vai dançar com meu benzinho numa sala de reboco E todo o tempo quando eu venho pra mim é pouco Dançar com meu benzinho numa sala de reboco E todo o tempo Vai dançar com meu benzinho numa sala de reboco Música Nos braços de uma morena quase por um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor O lampião aceso, o guarda-roupa escancarado Bifínio amassado debaixo de um batom Um copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a balançar No cantinho da sala, rádio meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Numa esteira, com meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, ao forte caçador Que tentação, minha morena me beijando feito a beira A lua malandrinha pela peixinha da telha Fotografando meu cenário de amor Numa esteira, com meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho, ao forte caçador Que tentação, minha morena me beijando feito a beira A lua malandrinha pela peixinha da telha Fotografando meu cenário de amor Se traição é veneno, eu sou venenoso Se é assim, sou artista, não importa, eu tô famoso Se você entrar no jogo, me trair de amar Tá ficando perigoso, é um bom malar da cá Vai jogando veneno, vai fazendo obra de arte Se eu trair, tu devolveu, tudo bem, nós tomo em paz É paixão, amor e ódio, vamos tentar descobrir Se é o veneno que mata ou a arte de trair Traição é o quê? Traição é o quê? É veneno ou a arte de fazer ninguém saber? Traição é o quê? Traição é o quê? É veneno ou a arte de fazer ninguém saber? Traição é o quê? Traição é o quê? É veneno ou a arte de fazer ninguém saber? Traição é o quê? Traição é o quê? É veneno ou a arte de fazer ninguém saber? Uhul! Se traição é veneno, eu sou venenoso Se é artista ou artista, não importa, tô famoso Se você entrar no jogo e trair de amar Tá ficando perigoso, é um toma lá da cara Vai jogando veneno, vai fazendo outra diária Se eu traí, tu devolveu, tudo bem, nós vamos em paz É paixão, amor e ódio, vamos tentar descobrir É o veneno que mata, ou arte de cair É paixão, amor e ódio, vamos tentar descobrir É o veneno que mata, ou arte de cair E traição é o quê? Traição é o quê? É veneno ou arte de paz e ninguém saber Traição é o quê? Traição é o quê? É veneno ou arte de paz e ninguém saber Traição é o quê? Traição é o quê? É veneno ou arte de paz e ninguém saber Traição é o quê? Traição é o que? É veneno ou arte de panzei? Ninguém sabe Valeu! Quem vai casar aí? Oi, tudo bem? E vou te ver A gente ficou, sua nação gostou, não deu pra esquecer Desculpa a visita, eu vim te falar Tô afim de você, se você não quiser, cê vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressacar Vai namorar comigo sim, e vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Comunhão de bens, seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim, e vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Comunhão de bens, seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressacar Vai namorar comigo sim, e vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Comunhão de bens, seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim, e vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Comunhão de bens, seu coração é meu O meu é seu também Vai namorar comigo sim E deixa o dói Pra quem nunca viu o doce embalançar É assim ó Eu quero ouvir Sobraram as marcas da briga da separação Ficaram os cacos de vidro e as folhas no chão Se eu tivesse abaixado a voz, talvez dois seríamos nós Um mês e quatro dias tentando, ela nada de me atender Outra boca vou desencanando, coração quase para de tanto sofrer Meu refúgio foi mesmo de papa tentar te esquecer Sentado Achei que eu tive a esquecida da nada naquela hora Deveu seu nome escrito na lata de Coca-Cola Em uma galera de aço e ferrujado e bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Ai, 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 ai Dê uma saudade dela agora Ai, 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 ai Garçom, joguei essa lata fora Ai, 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 ai Deu uma saudade dela agora Ai, 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 ai Garçom, joguei essa lata fora Comecei quatro dias tentando, ela nada de mim atender Bota a boca eu vou desencanando, coração quase para de tanto sofrer Me refugio com a mesa de cá pra tentar te esquecer Eu quero ouvir você, sentado Tenho uma cadeira de aço e ferro, nada de bebendo Cada copo americano enganava o meu sofrimento Achei que eu devia esquecer da lata naquela hora A defesa de seu nome é quinto na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Ai, 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 ai Essa música é quando a menina desafrocha E esquece da boneca e dos riquedos Manda carupando florada seca É um sinal que a chuva chega no sertão Ou da menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Sentido bem citado, não quer vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já está pintada Só vive se inspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha doentada Não bebe, não estuda, não come, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado, de logo a surdina O mal é da idade que pra tão menina Não existe só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 Manda caru quando o flora tá na seca É um sinal que a chuva chega no sedão Ou da menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo Vestido bem citado, não quer vestir de vão Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já está pintada Só vive se inspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha doentada Não bebe, não estuda, não come, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor nem examina Chamando o pai de lado, de logo a surdina O mal é da idade que pra tal menina Não existe só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 O nome dele é Marcete do Acordeon O melhor pé de serra Um dos melhores da região Falei! Alô meu amigo Cláudio, Cláudio de Almerim Eu quero ir pro forró Pra bagaceira, sexta, sábado e domingo E volto na segunda-feira Eu quero ir pro forró Pra bagaceira, sexta, sábado e domingo E volto na segunda-feira Eu era analfabeto e vivia rapariga Aí fui pro forró, aprendi a soletrar Meu pai paga a minha faculdade Meu pai paga a minha faculdade Não quero ser doutor, não nasci pra estudar Eu sou formado no meio da putaria No poço de gasolina eu saio para maia Dá-lhe cachaça nele Dá-lhe cachaça nele Ele tá melado pensando na mulher dele Dá-lhe cachaça nele Dá-lhe cachaça nele Ele tá melado pensando na mulher dele Não vou cair nessa tal de lei seca Já contatei um motorista e uma besta Parei o meu carrão lotado de menina Liguei meu paredão no poço de gasolina Parei o meu carrão lotado de menina Liguei meu paredão no poço de gasolina Se eu beber, eu vou botar boneco Se eu beber, eu vou botar boneco Todo dia, toda noite, eu tô bebendo no botec Oh menininha, cadê seu pai? Não sábio, não sábio Oh menininha, cadê seu pai? Eu já falei que não sábio A casa vai ser minha O carro vai ser meu Você saiu da linha E sai pra lá que nada é seu E a pensão desse menino Eu posso te ajudar O que nós construímos? Nada disso eu vou te dar Ela não vale um real Mas eu pago um milhão por ela E quem é ela? É Gabriela Ela não vale um real Mas eu pago um milhão por ela E quem é ela? É Gabriela Mas a mulher pra namorar Tem que ter categoria Tem mulher pra se casar Tem mulher pra putaria A mulher pra namorar Tem que ter categoria Tem mulher pra se casar Tem mulher pra putaria Ela tomou Foi caixa-se venenada, caixa-se venenada, caixa-se venenada Ela tomou, foi caixa-se venenada, caixa-se venenada, caixa-se venenada Olha que eu tô é na balada, tô com a mulherada Todo mundo tá dançando e você não tá com nada Eu tô é na balada, tô com a mulherada Todo mundo tá dançando e você não tá com nada Olha que eu quero uma mulher, quero uma mulher Que me dê carinho, mas não pegue no meu pé Eu quero uma mulher, eu quero uma mulher Que me dê carinho, mas não pegue no meu pé Montei o paredão em cima do caminhão Só sobe mulherão, só sobe mulherão Montei o paredão em cima do caminhão Só sobe mulherão, só sobe mulherão Eu vou beber no balde, eu vou beber no balde, pego whisky Red Bull Atira, atira, atira Seu coração tá cheio de maldade, atira covarde, atira covarde Seu coração tá cheio de maldade, eu tenho papo de playboy, eu sou pau de empregador Chego na balada, sou um terror Tenho papo de playboy, eu sou pau de empregador Chego na balada, sou um terror Eu tô bebendo e tu me chama, deixa eu tomar cana Deixa eu tomar cana, eu não sei se tu me ama Eu tô bebendo e tu me chama, deixa eu tomar cana Deixa eu tomar cana, eu não sei se tu me ama Isso é sucesso, é do que cão, é com xodó Vem curtir o xodó Va-ve-o!